Olha, eu acordei aqui e decidi fazer um tutorial de cabelo. Por quê? Porque meu cabelo tá sem corte, então você que tem o cabelo no estilo capacete, estilo volumoso, vai conseguir pegar algumas dicas aqui e você também que usa capacete, usa boné e me manda essas mensagens e fica nessa dificuldade do que fazer no cabelo, eu vou fazer tudo isso agora também. Bem, se você tá aí no calorzão e quer um penteado sem o uso de secador, também é uma ótima dica. Olha pra você ver, esse vídeo maravilhoso, super improvisado, só não vou mostrar pra vocês como tá aqui a minha câmera, ela tá no braço do meu sofá com dois livros e tudo, porque o importante aqui é a informação. Eu espero que eu esteja bem focado, porque eu quero trocar essa ideia com vocês. Vamos lá, o meu cabelo ele tá sem corte, então, pra você diminuir o cabelo, o efeito capacete, eu acho sempre legal você deixar a lateral mais curta que a parte de cima, mas muitos de vocês estão no processo de crescimento de cabelo. Então, pra eu não ficar passando informação com esse cabelo feio aqui, deixa eu fazer o seguinte, vou lavar meu cabelo com shampoo e condicionador, porque o shampoo ele dá uma lavada no cabelo e o condicionador ele sela, então o cabelo ele fica menos volumoso e fica mais fácil de você fazer o seu penteado aí e ele diminui um pouco do volume também, caso o seu cabelo esteja sem corte como o meu e você queira disfarçar. Então, eu vou lavar e já volto aqui, rapidinho. No vídeo anterior eu dei dicas de como você pode cuidar da pele do seu rosto. A pele do meu rosto, eu tô controlando bastante oleosidade, ó, deu um final das espinhazinhas que tava dando devido a minha alimentação, que não foi tão legal no final de ano, então se você quiser dica de pele, tá lá. Mas eu aproximei mais, não é pra você se assustar mais não, é pra te avisar um negócio. Deixa uma curtida aí, porque isso facilita bastante do YouTube entender que você curte o meu canal, mas é mais importante eu entender, então eu quero saber se você curtiu ou não esse tipo de conteúdo, se é a sua primeira vez aqui, já navega nos últimos conteúdos aí que tá numa nova pegada e seja bem-vindo ao meu canal. Bora lá que eu vou lavar esse cabelo aqui, o rosto. Vamos fazer um antes e um depois aqui também? Vai, deixa eu afastar aqui um pouco pra fazer esse antes e depois, porque daí a gente já tem um comparativo, né? Aí, ó, a lateral. Tá meio bagunçado e oleoso, porque eu acabei de acordar, né? Fiz aqui a limpeza da minha casa, então, tô daquele jeito. Então, vou voltar daqui a pouquinho aí pra vocês verem como as dicas dão certo. Aí, ó, pronto. Lavei o cabelo e vou deixar ele secar naturalmente. Como eu acabei de falar pra vocês antes de lavar o cabelo, quando ele tá molhado, fica muito mais fácil de você movimentar. E eu não quero o meu cabelo, tipo, muito certinho assim. Então, uma das coisas pra se atentar é o quê? Joga seu cabelo pro lado contrário, tá vendo? Pra você ganhar volume. E agora a gente vai se atentar nos outros detalhes que entregam que seu cabelo tá sem corte, que é o quê? Que é esse cabelinho que tá aqui na lateral do cabelo. Já joga ele aí pra trás da orelha. Ó, tá vendo? Joga ele pra trás da orelha, porque isso vai facilitar bastante. E aqui a parte de trás joga pra dentro, tá vendo? O mesmo faz aqui assim, ó. Se você tiver roda moinho aqui, já faz a jogada do cabelo mais pra frente. Eu tenho dois roda moinhos aqui, ó. Já joga ele pra frente. E um dos pontos também que você vê que ele tá com corte em dia ou não é a divisão da parte de cima com a lateral. Então a gente vai fazer essa divisão aqui com as mãos mesmo porque eu vou dar um efeito mais naturalzão porque daqui a pouco eu decido se eu vou sair com topete ou não mas independente do que eu decidi eu dou a dica pros dois aqui pra vocês, ó. Viu? Agora é só esperar o cabelo secar. Se o seu cabelo ficar espetado aqui, pode deixar espetado também porque daí facilita bastante na hora de você fazer o topetinho e vai ficar show. Vem comigo. Vou confiar, certeza. E eu sei que muitos que me acompanham têm a dúvida de que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer. Eu tomo muita água porque a água ajuda a hidratar o cabelo. Deixo o meu cabelo natural o máximo possível. Eu não fico penteando ele pra ele poder ter liberdade de crescer. E eu também tomo um complexo vitamínico que é esse gás aqui que é da Barba Brasil que eu já falei aqui no vídeo também de como você pode deixar o cabelo crescer. Caso você esteja deixando o seu cabelo crescer que é dicas mais completas tá nesse link que tá abrindo aqui em cima. Então a dica é alimentação, beber bastante água cuidado também do cabelo aí e tomar um complexo vitamínico aqui no caso eu tô tomando esse da Barba Brasil o João da Barba Brasil deixou um desconto pra vocês que tá aqui no link clicou no link você consegue conferir também valor sem ninguém ficar no seu pé sem você precisar preencher cadastro nem nada. Vai lá pra você conferir vê se é bom pra aquilo que você procura também e já pode comprar com desconto caso seja o seu objetivo. Beleza? Aí ó, o cabelo secou naturalmente e agora a gente vai pro truquezinho que é bem simples. Aqui ó, eu tô com essa pomada aqui que é da Dr. Hair que agora é Doha eu acho que é assim que fala e ela é de efeito natural é efeito shiny vários, tem vários nomes mas todos tem o mesmo aspecto você pode comprar pomada de efeito mate de fixação leve você pode comprar essas pomadas shiny e por aí vai todas tem a mesma finalidade com nomes diferentes e então a gente vai pegar um pouco dessa pomada e vai espalhar nas mãos olha aqui que eu faço eu não sei se vocês conseguem ver eu amasso toda a pomada que vem porque eu não tenho muita paciência pra aquela pomada que fica muito bonitinha se eu já enfia a mão misturo assim porque vai que né não esteja tudo misturado ali coisas de Alex da cabeça da Alex mas bora lá pega na ponta do dedo dá uma esquentada aí porque ela é um pouco mais consistente e vem continuando o que a gente fez por quê? porque quando você passa esse tipo de pomada ela dá uma finalidade bem legal ela assenta aqueles fiozinhos que ficam espetados então é legal você passar a pomada e eu sempre passo assim a pomada porque se você ficar fazendo um negócio muito uniforme e querer que pegue no cabelo por completo o seu cabelo vai perder volume ou ele vai ficar oleoso e aqui no caso o que eu falei no começo meu cabelo é oleoso então a gente vai dar um jeito nessa oleosidade tá vendo? ó vai jogando o cabelo pra trás porque daí ele vai ganhar volume tá vendo? e as laterais pra trás também ó enfatiza aqui um pouco do da divisória ó sobrou um pouco na ponta do dedo lembra daqui ó pra você dar uma acertada ó eu tô fazendo tudo pelo visor da câmera que deve estar um metro e meio de distância de mim isso prova que a visão tá boa e que o visual tem que ficar bom mas eu vou dar uma olhada no espelho daqui a pouco antes de mostrar o resultado final tô esquentando um pouco de pomada também é uma dica pra você economizar pomada é às vezes ela endurece na mão mas se você esquentar ela assim ó você consegue que ela vire molinha de novo pra você passar chega chega aqui na tá tá me escutando aqui na parte de trás ó manda pra dentro e o mesmo você faz com o outro lado ó tá vendo aí vem com mais um pouquinho faz todo o movimento aqui e se você quiser diminuir bem o volume daqui de trás você vem e dá uma concentração de pomada maior aqui maior quer dizer sem exageros tá aí ó tá vendo essa pomada ela tem um efeito de brilho naturalzão que já deixa o cabelo bem legal o meu cabelo ele ganha mais ou menos essas ondulações essa textura aqui porque eu desfio meu cabelo e eu falo que é muito importante vocês desfiarem o cabelo então se você desfiar o seu cabelo nos cortes que você for fazendo você vai ganhar também essa textura aqui agora eu venho com todos os 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 dedos aqui da mão e direciono ele pra trás pra poder finalizar tá vendo ó aí você gera um sentido se você quiser seu cabelo pra trás você joga seu cabelo pra trás e tudo mas com as dicas que eu dei aqui de dividir e jogar pro cabelo o inverso você vai ter um resultado parecido com o meu dependendo da textura do seu cabelo eu espero que você tenha curtido essas dicas aí que são bem simples mas são toques que talvez pode te ajudar aí e caso você use capacete ou coisa do tipo por ser de efeito natural e efeito de brilho ela não vai amassar porque é uma pomada mais leve se você usar uma pomada de fixação mais forte ela vai ficar mais forte talvez seja bom e talvez não seja tão bom assim porque se você amassar o seu cabelo por estar com pomada ela vai ficar com essa marcação devido a fixação forte beleza? então o resultado final é esse daqui eu espero que vocês tenham curtido agora vou fazer um takezinho da parte de trás e tudo pra mostrar pra vocês todos os detalhes mais de perto eu vou ficando nessa então a gente se vê na próxima até mais fui eu ia fazer uma thumbnail por isso que eu tava aqui mas já que hãahahahaha Ahahahah!